E aí, mais um vídeo pro canal Hoje nós vamos subir o Frade A galera tá aí Bora Vamos lá, debaixo de chuva Aqui tá o Tauá de trilha O Guia Ó o João Que vai ficar no ponte de decisão Rodrigo Ó o Augusto aí E o João de novo 12h15 da manhã É, começamos a subir 12h15, saímos do carro, né Ó, agora que a gente foi achar a entrada Se bem, nos perdemos aqui 3h45 5h4 É beija-flor Pelo batido da asa Você vê que é beija-flor Olha aqui, ó Eita Ó Galera, deve estar com o Ninho aqui Vamos embora Tá com o Ninho, ó Vai ficar protegendo Vamos beijar Mas não vamos subir agora não Vem pra cá E aí, galera Ficamos esperando até agora Vai dar 8h Tempo abriu Agora nós vamos lá no alto Quase ter dado de pinho Tempo abriu Durnir pra cacete Isso eu não falo, né Tiramos o cochilo aqui E agora vamos começar a subir A galera já tá lá em cima O João Desistiu Hoje é o segundo João que desiste, ó Caraca, a vista tá muito bonita, cara Liberar aí eu vou, hein Vamos pular Pode ir Tá limpando mais, ó. Oi, Igor. Oi. Um minuto, ó. Trilha com o Tauã. Trilha comigo. Trilha com o Tauã. Trilha comigo. Tem relógio? Resolveu sair o drone ali e o tempo começou a limpar. Não, mas eu falei que ia abrir oito horas, mano. Ah, agora é... É. Olha lá, galera. Vou fazer uma tomada de vocês ali. No meio do morro ali? No meio do morro ali, é. Meu drone é melhor que esse bosta aqui. Não, o seu é. Não tem que ir embora, cara. Descer aqui vai ser brabinho. Ó. E ainda tem um pedaço bom pra subir. O problema é que eu tô dando uma olhada. É, vai com cuidado. É. É. O problema é que eu tô dando uma olhada. É. 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 E caramba! Olha que vista! Se não tem as moias, não entra não, hein! Sem a ajuda do profissional! Não mole aqui não, subi na corda! Eu estou pensando em subir por aqui, ó! Mas é melhor subir pela corda! Oi! Oi! É, os dois juntos que a mão não machuca! Vou arrumar um jeito aqui! Uma pisada aqui! Aqui está foda! Aí! Foi! Caraca, essa parte é mais braba! Pode vir! Alta, hein! Pode vir! Pode vir! Pode vir! É, eu posso! Pode vir! Pode vir! Pode vir! Bravo, hein! Olha lá, está abaixo não, deixa aqui mesmo! Chegamos! Esse botão que faz o quê? As folhas lá também estão muito bem, né? Vamos assinar o caderninho agora! A galera aí, ó! A galera aí, ó! Augusto! Rodrigo! Tauã! E eu aqui, ó! Tchau! 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 Tchau!